O Parque Estadual do Ibite Poca, que fica localizado em Lima Duarte, aqui pertinho, reabriu para visitações hoje. O parque estava fechado desde o dia 16 de janeiro, devido a medidas restritivas contra a Covid-19. Porém, com a reformulação do Programa Minas Consciente, parques e unidades de conservação foram autorizados a funcionar. As visitas ao parque podem ser agendadas. Atenção, anota o site aí, você que quer voltar a visitar o Parque do Ibite Poca, o site é http2.barra.barra.parquebitpoca.eco.br, viu? E estão limitadas a 5 pessoas por grupo, viu? A visitação de 5 pessoas por grupo. Os agendamentos feitos antes da suspensão das atividades ainda são válidos. Então, você que fez o agendamento lá no ano passado, antes das atividades serem suspensas, a sua data ainda está para chegar, está valendo lá o seu agendamento. E quem quiser visitar o parque agora, de acordo com as novas medidas de segurança, acesse o site para fazer a sua reserva de datas.